Eu fico cheio de vontade de ousar A festa mineira em pleno Parque Antártica foi apenas o estopim de uma explosão de alegria ainda maior. Começou com a delegação dentro do avião. Aterrissou em Belo Horizonte. Teve desfile em carro aberto. 50 mil pessoas pelas ruas. Chuva de papel picado. Clima de Copa do Mundo. Em Belo Horizonte tudo azul. E aqui em São Paulo o verde quase não apareceu. Poucos foram os torcedores palmeirenses que resolveram ir às ruas uniformizados. Ao contrário de santistas, corintianos e são paulinos que não perderam a oportunidade e provocaram os rivais da arquibancada. Ontem o senhor torceu para quem? Cruzeiro. Por quem? Porque eu não gosto do palmeirense. O palmeirense é muito gavola, tem muita garganta. Eles contam tudo na vantagem para ser campeão, campeão e dançou, né? Agora o senhor como corintiano deu troco ontem. É lógico, né? Apesar que o meu corintiano saiu fora, mas também eu gostei que o palmeirense saiu fora. Afundaram junto? Afundaram junto, né? Você é cruzeirense mesmo ou colocou a camisa para tirar sarro de palmeirense? Não, eu sou São Paulino, na verdade. Porque São Paulino colocou a camisa do cruzeiro. Aí eu peguei e coloquei a camisa. Você tirou muito sarro de palmeirense hoje ou não? Já. Palmeirense, vem cá um pouquinho, rapidinho. Vem cá, vem cá. Me diz uma coisa só. Muita gente tirou sarro hoje ou não? Tirou. É? Tirou. Mas você vem com a camisa mesmo, não tem problema? Não. O que as pessoas estão falando mais, Palmeirense? Falando que o Palmeirense é tibir lixo, velho. Mas não tem importância. Vai mudar isso aí? Vai. Pois é, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, assumiu 70% da culpa pela derrota na final da Copa do Brasil. Ele disse que os outros 30% cabem aos jogadores, mas acha que esse não é o momento de crucificar ninguém. Para o técnico, o Palmeiras tem agora a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro. Última chance para entrar na Copa Libertadores do ano que vem. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho